Forma a multipossibilidade de você fazer o seu sofá do jeito que você sempre sonhou. Viu um sofá, idealizou um sofá de uma revista? Olha só, estrutura, espuma, tecido, cores, loja de fábrica, garantindo a melhor qualidade e, sobretudo, o melhor preço. Agora, você quer oferta? A gente tem, essa semana pra você, tá? Sofá century de 2,20, 1.490. Vamos mostrar pra você? Olha os detalhes, olha o toque desse sofá, o conforto que ele oferece pra você. Preço, 1.490. Eu quero ver você aqui na cidade de War, eles encontraram um preço melhor que esse. Agora tem outra opção, tá? Sofá Oregon, 1.490 também, de 2 metros. Gente, olha que beleza. Olha só, conforto absoluto e o preço, 1.490. Gostou? Agora, olha esse modelo super novidade aqui da Multiforma. Você não vai encontrar esse modelo em outro lugar, não, tá? Super novidade. Como eu disse, eles garantem a melhor estrutura, espuma exclusiva, tecido e cores ao seu gosto. Marechal Humberto de Alincar Castelo Branco, 3.993. O telefone pra mais informações, 2, 3, 5, 8, 30, 13. Tem WhatsApp também, você quer pedir um orçamento, sem compromisso, solicitar que eles vão até você e façam aquele projeto exclusivo, eles vão fazer, tá? Anota aí, 8161388. Sonhou com um sofá maravilhoso? Pensa em Multiforma, não perde tempo e vem, mas vem correndo.